Vamos ver agora como é o rito nesta sessão do Senado. No plenário, o voto será por maioria simples, sendo que devem estar presentes, no mínimo, 41 senadores para início da sessão. Se rejeitado, o processo é extinto. Se aprovada a admissibilidade, o processo é oficialmente instaurado e a presidenta Dilma Rousseff será afastada do cargo por até 180 dias. Tem início, então, a nova fase da comissão do impeachment, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. Ao final, a comissão faz novo parecer que deve ser julgado pelo plenário da Casa. A sessão será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A votação também é por maioria simples de votos. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto, mas se aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do STF, que marca uma data para julgar o processo de impeachment. Quem estará à frente da sessão no plenário é o presidente do Supremo. Agora, os senadores devem votar pela absolvição ou condenação de Dilma Rousseff. Se a presidenta for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Para condenar a presidenta, são necessários votos de dois terços dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Se condenada, ela é automaticamente destituída do cargo. Então, o vice-presidente assume até o fim do mandato e Dilma Rousseff fica oito anos sem poder exercer cargo público.